Música 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 Chegou! Realizou! Estamos aqui na casa! Vamos clarecer! Vai ser vindo para o Bel? Inclusive, muita época, a mulher não ia fazer. Deixa o professor adiantar! Aí, José Teixeira montando! Eles dão uma conversa com ele! Ajuda aí! Pega aí o brasileiro aí! Ele tá muito gostando! Até! Tchau! 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 Tchau!